É isso aí, alunos! Voltamos aí para a nossa revisão, iniciamos hoje a questão do filatrópoda, vimos aí a questão das características gerais do filatrópoda, joga aqui na tela junto comigo, a gente viu a questão das características gerais, por que eles são, tem como dar aquela chegada assim mais perto? Eu não sei se... A gente tem ali a característica geral, pessoal, do filatrópode, é o que? São as patas articuladas. Você vai perceber que esses animais, eles vão apresentar dobras, articulações nas suas patas e isso vai classificar esses animais. Você também vai perceber nele um esqueleto externo, formado por um polissacarídeo que a gente chama de quitina, que vai dar uma proteção externa para esse animal. Em alguns casos, como é o caso ali dos crustáceos, a gente vai ter essa carapaça mais forte ainda, formado por carbonato ali, de cálcio, que vai conferir mais rigidez. Mas também nós falamos aí da excreção dos artrópodes, no caso lá dos crustáceos, as glândulas antenas ou glândulas verdes, que a gente também chama. Excreção, pessoal, é aquilo que eu sempre falo, não confunda excreção com secreção. A excreção é o que não quer mais, o corpo está expelindo. Secreção é aquilo que está sendo produzido para alguma finalidade, geralmente positiva, dentro do organismo. Tá bom? Mas enfim, falamos também da metameria aqui na questão da divisão do corpo desse animal. Geralmente eles são divididos ali em cabeça, tórax e abdômen. Só que em alguns casos a cabeça se funde com o tórax, vai formar ali o cefalotórax. E a questão do exoesqueleto é, como eu falei ainda há pouco, o fato deles terem um exoesqueleto, pessoal, não quer dizer, e esse esqueleto seja enrijecido, não quer dizer que eles não tenham uma capacidade boa de mobilidade. Pelo contrário, por eles possuírem mais articulações, mais de uma articulação em cada pata, isso vai dar para eles uma... Estou dançando o break aqui, tentando imitar os artrópicos. Isso vai dar para eles um poder de mobilidade diferenciado. Por quê? Porque por mais que esse esqueleto seja externo e seja duro, mas por dentro existem pontos de inserções musculares que vão permitir a mobilidade desses animais. Tá bom, pessoal? Então, lembre-se, dentro dos artrópodes, nós falamos hoje dos crustáceos. Nós começamos o assunto, falamos de uma forma geral e entramos nos crustáceos. Mas tem mais grupos de artrópodes aí que a gente vai ver pela frente. A gente tem lá os aracnídeos, a gente tem os insetos, além dos crustáceos também que nós vimos. Também a gente vai falar de quilópodes, diplópodes, que você vai se identificar aí com alguns seres que são até comuns aqui na nossa região. Tá bom que a gente tem esse bioma amazônico, essa umidade contribui muito para eles. Mas tá bom, pessoal? Então, em termos de características gerais, a questão deles serem triblásticos também e selomados, grava isso aí, é aquilo que eu te falo. Geralmente o Enem não vai te perguntar por que o nome é esse, artrópodes. Ele vai te perguntar, ele vai colocar em xeque ali informações embriológicas, em termos de evolução com relação a outros grupos, entendeu? Então, esses detalhes é importante você saber também. Grava bem isso. Agora, dada a revisão, vamos lá para a nossa atividade, tirar as tuas dúvidas aí e ver se realmente tu fixou alguma coisa. Tá bom? Vamos lá. Olá, galera! Vamos lá, então. Voltando aí para a nossa tiração de dúvida, né, professora? Total. Todas as dúvidas agora serão sanadas. Pessoal, aquilo que eu te falei, tá? Não esquece. Nós falamos do crustáceo, mas vão vir mais grupos aí pela frente. São cinco classes, né, dentro do filo artrópoda. A gente falou de uma. E uma coisa também, a questão dos aracnídeos, né, professora? Tem gente que pensa que a aracnídea é só aranha. Sim. E a gente vai entrar nesses detalhes também mais pra frente. Você vai já tirar essas dúvidas aí nas próximas aulas. Lembra que a gente dividiu o artrópodo 1 e o artrópodo 2, tá bom? Exatamente. Vamos com as questões, né? Vamos lá. Joga na tela aí. Então, primeira questão. Além das patas articuladas, outra característica importante dos artrópodes é a presença de um... Opa. É a presença de um exoesqueleto. De um reforço externo, né, que é o exoesqueleto. Caracterize e comente sobre a importância do exoesqueleto. Lembrando que... Opa. Vamos lá, rapaz. Eu apertei sem querer aqui o botão, mas vai aparecer. Essa é a resposta, mas... Sério, professor? Eu não vi, então eu não vi também, não. Então, pessoal, qual a importância do exoesqueleto? Principalmente, pessoal, é a questão da proteção, né? Além de cera, que tem algumas estruturas, né, e alguns insetos lá, também protege a desidratação, mas também tem muito importante a questão da proteção, ok? Basicamente, essa característica. Mas vamos ver aqui, ó. Ela é resistente, impermeável. Vou até mudar a cor aqui, que tá tudo vermelho. Ela é resistente, é impermeável e é constituída de quitina, que é um tipo de quê? De açúcar, um polissacarídeo, né? E ele reveste, protege o corpo desses animais de muitos perigos externos. E também evita que eles percam água, o que é bem importante. Então, é uma importante adaptação ao ambiente terrestre. Vale a gente ressaltar também aqui, pessoal, como a gente tá falando de exoesqueleto, a gente relembrar, que a gente falou na aula, sobre a questão da elasticidade. Ele não é um tipo de esqueleto, como ele é por fora, né? Ele não vai, ele não cresce junto com, continuamente. Ele não permite o crescimento contínuo dele, né? Ele não permite o crescimento contínuo. Então, em determinada fase da vida desse animal, ele precisa evoluir de tamanho, mas pra isso... Ele abandona, né? Isso, esse exoesqueleto tem que ser renovado. Então, é o que a gente chama de equidiza. Ele troca de pele. Você já deve ter visto, né? Aqueles esqueletinhos de alguns insetos que ficam, assim, presos, assim, ficam em cima de algumas madeiras, enfim, de alguns substratos aí da floresta. Você vê só o esqueletinho dele, como se fosse a embalagem dele, porque ali ele trocou de pele e saiu com um exoesqueleto renovado. Tá bom? Então, basicamente... Desculpa, prof. Lembrando também que esse exoesqueleto, ele serve de pontos de apoio pra musculatura, que nós falamos também durante a aula, tá? Pra, justamente, permitir aí esse deslocamento. Então, o exoesqueleto junto com os pontos de apoio e a musculatura vão permitir esse deslocamento, esse andar, né? Alguns têm uns andados bem estranhos, outros têm uns saltinhos, enfim. Mas isso tudo é permitido por causa dessa mobilidade ou dessas articulações desse exoesqueleto. Isso aí. Questão 2. Os crustáceos são animais incluídos no filo dos atrópodes. Tá bom? Entre as características indicadas abaixo, qual pode ser utilizado para diferenciá-los dos outros grupos de atrópodes? A. Presença de exoesqueleto? Todos têm, né? Todos têm. Corpo dividido em cefalotórax e abdômen? Nem todos têm. C. Presença do sistema circulatório aberto. Sim. Presença de apêndices articulados. Sim. Presença de dois pares de antenas. Então, isso já acaba sendo uma característica mais voltada para esses animais, né? Mais, digamos, mais específica, tá bom, pessoal? Dessas características, todas os atrópodes têm, mas somente os crustáceos vão ter aqueles dois pares de antenas. E numa dessas antenas, que é a segunda, o segundo par de antenas, você vai ter a presença daquelas estruturas lá que nós mostramos para vocês. As glóbulas verdes, né? Isso, que vai fazer o processo de excreção, eliminar aquilo que não é mais aproveitado pelo organismo. Exatamente. Então, entenda, pessoal, a A, a B, a C e a D como características gerais. Digamos assim. Agora, do que a questão está pedindo, é a letra E que vai diferenciar os crustáceos de alguns outros. Ou seja, porque esses pares de antena são presentes nos crustáceos, tá bom? Vou destacar aqui, gente, ó, que esse corpo dividido, esse falotórico do abdômen vai estar presente ali. Nos crustáceos vai estar presente também nos aracnídeos, né? Então, eles compartilham essa característica com mais de uma classe. Então, não é específico. E a questão estava querendo essa especificidade. Ok, então, foi a letra E de estudioso. É o aluno da mediação. Excepcional, esse é o menino. O aluno da NASA, que nem diz a professora pura, né? 3. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica a estrutura responsável por garantir que os crustáceos realizem suas trocas gasosas. Blânquias, pulmões foliáceos, pele, pulmões, glândulas das antenas, que eu acho que aqui seria o certo glândulas antenas, mas enfim, né? Qual seria aí, pessoal? Deixa eu destacar aqui uma coisa, prof. Pulmões e pele, a gente sabe que a gente tem aí, a nossa pele não é um órgão de respiração, os pulmões sim, mas a gente tem aí alguns animais que têm essa respiração cutânea, né? Mas não é o caso desses grupos. E a gente tem esses pulmões aqui foliáceos, né? Que estão presentes ali, quando a gente for ver a parte dos aracnídeos, a gente vai ver que estão presentes aí nesse grupo, né? Que são, parecem laminazinhas, né? A gente lembra dos nossos, que são aqueles sacozinhos, dois sacozinhos. Esses não são, tipo folhas mesmo, por isso são chamados de pulmões foliáceos, que vão permitir essas trocas entre o ambiente e as células, né? Desses organismos. Mas, e branquial também, ele tá especificando? Ah, tá certo. Mas a gente não tá falando de órgão de respiração, né, professor? Tá falando de... Não, é respiração. Ah, não, tá falando mesmo, exatamente. O fato dele ser animais aquáticos, pessoal. Eu tava com outro foco, olha, eu já tava... Eu tava aqui só manjando. É, professor, ainda bem. Trocas gasosas, sim. Então, pessoal, o que a professora tá falando sobre os pulmões foliáceos, questão dos aracnídeos, legal, tá correto, tá bom? Mas a questão, ela tá falando sobre os crustáceos. E os crustáceos são animais aquáticos. E o aparelho respiratório de animais aquáticos, geralmente, é por via branquial, né? Então, as brânquias têm esse poder, digamos assim, de conseguir retirar oxigênio do meio aquático, assim como o pulmão tem capacidade de retirar oxigênio da atmosfera, né, do ar. Então, no caso aqui, a gente tem as brânquias como estrutura responsável para garantir as trocas gasosas dos crustáceos. Fazer um pulo aqui agora. Parece aqueles dançarinos de bailão, né? Ai, ai. Questão de número 4 diz o seguinte, galera. Tatuzinhos de jardim, escorpiões, ciris, centopeias e borboletinhas são todos artrópodes. Perfeito. Compartilham, portanto, as seguintes características. Joga todas aí pra nós, Próxio. Pode jogar pei, 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 pei. Só não bota mais um, senão não sai da resposta. Então, a letra A diz simetria bilateral. Eles têm? Sim, né? Os artrópodes têm simetria bilateral. Então, a B já estava ali no páreo, né? Mas vamos seguindo. Respiração traquial. Bom, nos artrópodes, você vai ter organismos que têm essa respiração traquial. Mas será que todos eles ali em cima têm esse tipo de respiração traquial? Né? Ali a gente tem representantes tanto terrestres quanto também aquáticos. Então, caberia. Excrição por rins e a gente viu que eles têm estruturas adequadas, próprias ali, né? Nas antenas, enfim. A simetria na letra B. Exoesqueleto, ok. Eles têm apêndices articulados também, né? Deixa eu ver aqui, porque eu não confundo igual a outra lá, né? Tá certo. A letra B, pessoal. O que tem na letra B é comum a todos os artrópodes, né? Então, é uma forte candidata. Vamos ver aqui assim. A presença de cefalotórax, sistema digestório, incompleto, né? Circulação aberta. Aí o sistema digestório... O boleta não tem cefalotórico, né? Exatamente. Corpo não segmentado, aí já... As duas últimas não cabem. Rascou a questão. Né? Eles têm o corpo segmentado, então já era. Exatamente. Então, no caso aqui, pessoal... Isso. Nesse caso aqui... Não, aqui tá equivocado. É a letra B, tá, pessoal? Eu vou até tirar aqui, ó. Aqui teve um erro. É a letra B. Nesse caso aqui, a questão correta... É a letra B. Essas características, pessoal, elas são... Comuns. Comuns a todos os grupos. Cimetria bilateral, exoesqueleto e apêndices articulados. Quando a gente vai pra algumas características mais específicas, como, por exemplo, respiração, aí nem todos têm a mesma forma. Entendeu? A questão da excreção, às vezes, modifica, entendeu? Mas o que é comum a todos eles é a letra B, tá? Se de repente você tá aí no seu sistema, a letra C tá equivocado. Essa aqui é a letra B. Por ser um animal aquático, não caberia a respiração aí traquial. Exato. E as globuletes que fazem parte dos insetos, da classe insecta, têm cabeça, tóricos e abdômen. Então, é por isso. Certinho? Certinho. Vamos lá. Seguindo. Tá errando ali, mas já foi corrigido. É a questão 5. Acho que é a última. Vai ser a última. Os animais conhecidos popularmente como tatuíras, comuns nas praias do litoral gaúcho, pertencem ao grupo dos crustáceos. Assinale a alternativa que apresenta somente animais que fazem parte desse grupo taxonômico. Ostra, a letra A, né? Ostra, caramujo e lula. Não, né, pessoal? Lula é um povo. Eu sei, a gente já estudou. O povo não é dos moluscos, né? Isso, boa. Quando eu penso no molusco, eu já penso no povo. Ostra não, né, pessoal? Então, siri, tatuzinho de jardim, camarão? Pode ser. Craca, lagostim, lagostim, e marisco, não. D, centopéia, mexilhão e lacraia. Aqui tá perguntando que se fazem parte do grupo dos crustáceos, né? Comum nas praias do litoral, não pertença. É, sobre, tá especificando. Centopéia, mexilhão e lacraia. Ah, eu quero esse daqui, não. Eu vou apagar aqui, porque eu quero vermelho. E a letra E é ouriço do mar, caranguejo e anêmona. Essa primeira, pessoal, são moluscos. A lula, o caramujo, a ostra, são moluscos. A anêmona vai ser quinidário, né? Que são também os selenterados, que antigamente chamavam selenterados, tá bom? E o resto dos outros animais que aparecem aí, são, vão ser... A centopéia aqui é diplópoda, né? Ah, no caso aí, a centopéia vai ser a... É diplópoda? Quilópoda. Quilópoda, é quilópoda, tá bom? Enfim, a questão aí é a letra B, siri, tatuzinho de jardim e o camarão. Tá bom, pessoal? Pessoal, lembrando aí que às vezes tem umas questões equivocadas, como a gente colocou aí, né? A questão C e era a letra B. Então, fica atento, porque a gente, sempre que a gente percebe isso aqui... Uma mexidinha, o negócio se movimenta. Isso. A gente percebe aqui no A, a gente acaba corrigindo. Tá bom, pessoal? Então, se lembre. Características gerais dos artrópodes, patas articuladas, exoesqueleto, coisas que vêm na mente aqui agora, rápido, exoesqueleto, quitina, quitina que venceu o exoesqueleto vai dar na mesma coisa. Mas eu queria dizer, aí que dizem, eles têm a muda da pele, essa muda, esse exoesqueleto ele não permite um crescimento contínuo. Então, de fase em fase, ele precisa evoluir o seu organismo, é quando ele troca de pele. Tá bom? E a questão respiração traqueal, respiração branquial, isso vai variar de acordo com o grupo. Se a gente estiver falando de crustáceo, de inseto, enfim. Um ponto importante também, que a gente falou muito do exoesqueleto, feito de quitina, um polissacarídeo. Falamos, destacamos ali a presença do carbonato de cálcio, que é um revestimento a mais, vai endurecer um pouco mais, proteger mais. Mas eles também têm, no caso da classe insecta, lembra que quando você olha alguns insetos, eles parecem que estão brilhando, eles têm um revestimento também de cera, que é um lipídio, é um tipo de lipídio. Então, eles precisam evitar o máximo perder água para o ambiente, porque o ambiente em contato com a estrutura do nosso corpo, do ser vivo, vai fazer com que eles transpirem, percam, evaporem, e aí isso é ruim. Então, eles vão ter que manter essa água dentro do corpinho deles, para poder realizar todas as reações químicas e metabólicas que eles precisam para sobreviver. É isso aí, professora. Show de bola, só o aço. É isso aí. Tá bom, pessoal? A gente vai ficando por aqui, e até a próxima aula. Até mais, galera. Valeu! Tchau. 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 Tchau.